Essa dúvida eu recebi em uma das minhas últimas lives aqui do canal, lives de canto, e eu achei bem diferente de tudo que eu já ouvi. A dúvida era, se eu parar de fumar, eu vou conseguir afinar melhor? Será que a afinação tem a ver com cigarro? Eu achei muito peculiar essa dúvida, e não necessariamente, porque assim, a questão da afinação é uma questão auditiva, e não só auditiva de você perceber qual nota que você tem que cantar, mas você conseguir fazer isso musculaturamente, falando no seu músculo, na sua laringe, você conseguir ativar os músculos certos e você conseguir reproduzir isso na voz. Então, de um modo geral, não é porque a pessoa fuma que ela não vai cantar afinado, ela não vai ter uma qualidade vocal longa, porque o cigarro detona a sua prega vocal, né, e as musculaturas da sua laringe, o cigarro detona. Então, assim, não vai fazer com que você cante por muito tempo, né, pode ser, a chance de você não cantar por muito tempo é muito grande. A chance do seu timbre ficar alterado é, com certeza, enorme. Então, assim, ah, antes você não tinha aquela voz muito rançosa, era mais limpinha, começou a fumar, vai ter aquela voz meio, meio rançosa, meio, até com uma sujeirinha, que não é um drive, não é um drive, tá? Então, não é uma coisa boa, é um roquinho ruim, e pode sim atingir diretamente, se a gente estiver falando de uma nota mais aguda, que um fumante não alcança, né, por algum dano vocal que o cigarro fez pra voz dele. Então, a pessoa pode ser super afinada e atingir várias notas numa região mais confortável, mas chega em agudos, aí vem aquele roquinho e te impede de chegar no agudo. Então, claro, a gente já sabe que o cigarro, ele não é bom pra nossa voz, ele não vai engrossar a sua voz, ele não vai fazer com que você ganhe um roquinho sensual pra cantar. Não, ele vai detonar a sua musculatura vocal. E também a sua saúde, né? Obviamente, pra um cantor, esse é um dos sete pecados capitais do canto. Se você fuma, evita fumar antes de cantar, evita por algumas horas antes de cantar, pra você tentar manter a sua voz mais limpa. E se você fuma e é cantor profissional, ou quer se tornar um cantor profissional, ou usa muito, muito a sua voz, considera, de repente, parar de fumar. E você? Escreva aí nos comentários se você é fumante ou não, e se você, ao fumar, sente alguma diferença na sua voz. Se você sente alguma dificuldade específica pra cantar, se você sente dificuldade de afinar, ou dificuldade de chegar em alguma nota, numa região. Você curtiu esse vídeo? Please, deixe um like e se inscreva aqui no canal se você não me segue. E você que quer aprender a cantar, tô com inscrições abertas aqui pra minha turma de canto, Tu Comigo Você Canta, e é por pouco tempo, as vagas são limitadas. Aproveita e se inscreva. O link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!